Apodi, Leandro Domingues, pode ser a última tentativa do Vitória, Leandro bateu de longe, o Grêmio esperava, o Leandro acertou um tirambaço do meio da rua, impressionante, que felicidade do Leandro Domingues. Deu certo, Apodi, na meia lua, puxou para a esquerda, Bida, arrumou, ameaçou bater para o Leandro Domingues, ótima chance, olha o gol! E meteu a meia altura no canto direito do goleiro Vanderlei, abre o marcador, o Vitória, aos 19 minutos o segundo tempo, veja aí, lançamento preciso do Bida. O Leandro, com toda a categoria que tem, deixou a bola aqui cá, bateu, encheu o pé, na veia, abrindo o placar aqui em Salvador, um para o Vitória, zero para o Curitiba, no momento que o Curitiba era melhor no jogo, Alain. Os jogadores do Curitiba estavam reclamando, foram para cima do Bandeirinha, reclamaram de impedimento, mas não havia impedimento. Adriano, deixou do lado para o Leandro, devolveu para o Adriano, Adriano foi para cima, olha a chance do Vitória, pode pintar mais um, gol do Vitória! Leandro, amplia o marcador na Arena da Baixada em Curitiba, agora o Vitória tem dois, Atlético, zero na Arena da Baixada. E aí, para você, curtiu de novo, foram tocando um, dois, um, dois, bacaninha, chegaram os jogadores do Vitória com a bola lá no fundo da rede. Era tudo o que queria o Carpeggiânio, né, e o time do Vitória. Mesmo relaxando um pouquinho na marcação no segundo tempo, mas desenhava-se... Tem falta, Leandro Domingues, bateu! Autorizada a cobrança, lá vem Leandro, é direito na bola, a batida! Gol! Está lá para fazer o corte, e o lançamento fica de graça ali com Leandro Domingues de novo, é o Zébio. Olha o Roger na área, por cobertura, gol do Vitória! O Vazino chegou aqui dentro do Roger, e mandou por cobertura, diminuindo no Serra do Nada. Na escapada a bola foi, para a rede, mas um gol lá foi Leandro Domingues, o último a tocar na bola. Foi na bolsa...